Nessas eleições, pela primeira vez, os candidatos negros ganharam um incentivo maior para participar da disputa. Devido a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, candidatos negros tiveram direito a uma participação maior do fundo eleitoral para impulsionar as suas campanhas. Tanto homens quanto mulheres ganharam esse reforço na campanha eleitoral de 2020. A gente vai conversar com a deputada Thalíria Petroni, do pessoal do Rio de Janeiro, para falar um pouquinho sobre a participação dos negros nas eleições de 2020. Deputada, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Obrigada. Deputada, pela primeira vez, os candidatos negros ganham esse reforço aí, um impulso a mais, com garantia de recursos para as campanhas. Qual a importância dessa decisão do Supremo Tribunal Federal que garantiu esse apoio maior para as candidaturas de mulheres e homens negros? Eu acho que, primeiro, trata-se de uma conquista do movimento negro, uma conquista de negros e negras que provocaram poderes judiciários, vem provocando o poder legislativo há muito tempo, para exigir equidade na participação do processo eleitoral, no fazer política. E é muito importante que negros e negras sejam financiados como brancos são ao longo da história, porque um dos empecilhos para a participação de negros e negras na política é a falta de condições de fazer isso. E recursos são fundamentais para qualquer candidato. Então, é uma vitória do movimento negro, uma vitória da democracia no Brasil, porque quando a gente tem algum setor sub-representado no espaço político, a gente tem uma expressão da fragilidade democrática no nosso país. Agora, com essa mudança, deputada, o que a senhora percebe de realmente, na prática, que fez a diferença para essas eleições de 2020? A gente sabe que tem um número maior de candidatos que se declararam negros. Isso realmente aconteceu agora nessas eleições? De fato, há um percentual maior de candidatos que se declararam negros. A gente não sabe bem se, de fato, houve um aumento de negros e negras candidatos ou se há pessoas querendo utilizar o recurso. Isso vai precisar ser avaliado mais à frente. Mas, independente disso, é uma grande vitória que a gente avance com essa decisão do STF. E precisamos avançar cada vez mais também na legislação, que discuta cadeiras específicas para negros e negras, discuta cotas nas candidaturas para negros e negras, porque precisamos fortalecer a democracia no Brasil. A política é um espaço de poder e um espaço público. Espaços esses negados para a população negra ao longo da história. E se a população negra não está representada em um espaço de poder, questões específicas que envolvem essa população, que é a maioria do povo brasileiro, não estão representadas. Seja o genocídio dos jovens negros nas favelas e periferias, seja a mortalidade materna que é negra, seja o feminicídio que é negro, seja a produção cultural de negros e negras nas favelas, periferias, quebradas. Então, é fundamental que a maior parte da população brasileira esteja representada no espaço de poder de forma correta. Deputada, a senhora também é coordenadora da Frente Parlamentar Feminista Antirracista, faz todo esse trabalho aí e acompanhando o resultado também das eleições desse ano. Vamos ver como é que está a expectativa, então, para a eleição de mais candidatos negros e de uma participação maior dos negros na política, né? Eu acho que a gente está vivendo no mundo e também no Brasil um levante negro. Acho que, de fato, o racismo que estrutura a sociedade brasileira está cada vez mais evidenciado e também a mobilização antirracista para enfrentar esse quadro histórico. E quando a gente tem maior visibilização dessas dores que o povo negro vivencia no Brasil, a gente tem também uma possibilidade de mudar esse quadro. Então, é com muita expectativa que eu vejo o cenário eleitoral esse ano, esperando que sejamos mais de nós nos espaços de poder para que a gente enfrente desigualdades históricas e visibilize a resistência de tantos que vieram antes de nós. Nós estamos conversando aqui no Palavra Aberta com a deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, falando um pouquinho sobre esse panorama das eleições de 2020 para os candidatos negros, né? Pela primeira vez aí o Supremo Tribunal Federal garantiu uma porcentagem do fundo eleitoral para os candidatos na medida proporcional, né, deputada, da quantidade de candidatos. Se há 30%, por exemplo, de candidatos negros, os partidos têm que repassar 30% do fundo eleitoral para esses candidatos para impulsionar as candidaturas, né, a eleição desses candidatos. Agora, além dessa mudança, deputada, o que a senhora enxerga aí para o futuro, né, para que se melhore a participação dos negros na política? Eu acho que, por exemplo, a gente deveria avançar na legislação no Congresso Nacional que garantisse cadeiras obrigatórias para negros e negras como há para mulheres. A desigualdade de gênero é muito grande no Brasil e se evidencia com a ínfima participação de mulheres na política, mas a desigualdade racial também nos estrutura. E, portanto, eu entendo que é preciso que também tenha cadeiras obrigatórias para negros e negros e avançando ainda mais cadeiras efetivas para mulheres e negros e negros. A democracia brasileira é falha, é incompleta e só vai se consolidar quando a gente tiver uma participação da população de forma igualitária no espaço político brasileiro. Deputada, a gente vai chegando aqui ao finalzinho do nosso bate-papo. Eu queria que a senhora deixasse aí suas considerações finais a respeito desse tema, né, tão importante aí que é a participação dos negros na política e a candidatura de negros, né, nessas eleições de 2020. É, acho que não há democracia possível sem negros e negras ocupando os espaços de poder com a caneta para decidir os rumos das suas próprias histórias, das suas próprias vidas. Então, a gente tem um passado escravocrata que, infelizmente, não nos abandonou completamente, mas, ao mesmo tempo, uma resistência que vem lá dos quilombos e que está encantada em corpos de negros e negras que, espero eu, estarão cada vez mais nos espaços de poder tomando decisões. Tá certo, deputada. Mais uma vez, a gente agradece a sua participação aqui no Palavra Aberta. Agradeço eu um bom dia. Nós começamos com a deputada Thalíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro. A gente fica por aqui e até a próxima.